E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o nome desses acessórios aqui que podem ser utilizados na radiologia? Se não, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender um pouco mais. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder um vídeo e, claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também que você já pode deixar aí o like e o gostei para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. E nos seguir nas nossas redes sociais, lá no Instagram. Tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor Gil Prof. Pois lá, além de você interagir com lives, além de você participar de muitos conteúdos, pode aí radiologar e tirar todas as suas dúvidas de pertinho comigo. Então, sem mais delongas, vamos para os acessórios? Bom, inicialmente na radiologia existem diversos e vários acessórios que a gente pode utilizar para poder realizar e executar um procedimento. Inclusive, o próprio marcador radiográfico é um desses acessórios. No entanto, existem vários outros, como por exemplo, esses aqui que vocês estão observando. Este aqui, por exemplo, é um boniômetro que poderá ser utilizado e que pode ser utilizado tanto para avaliar o ângulo em relação ao raio central, bem como também da estrutura, para que a gente possa realizar um exame com mais segurança e com mais qualidade. E existe também outro acessório, como por exemplo, o cone extensor ou até mesmo o cilindro de extensão, que é bastante utilizado principalmente para incidências spot film, que são incidências localizadas. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo aqui nos cards para vocês, ou então, o primeiro link da descrição sobre esse vídeo do que é spot film. E este acessório aqui, ele é exclusivo porque ele vai ser encaixado exatamente aqui, próximo, tá certo? A ampola de raio-x, no caso aqui, próximo ao cabeçote, próximo ao colimador. E aí a gente pode encaixar aqui exatamente para poder colimar ainda mais a estrutura. Ou seja, além da colimação normal que a gente pode utilizar, podemos também colimar ainda mais. Então, radiografias de ombro, L5S1, AP transoral, para visualizar C1 e C2, mastoide, se eu já faço em crianças, esse estilo de extensão é bastante utilizado, tá certo? Não sei se vocês conheciam, mas aqui está. Outro acessório também que foi bastante utilizado, principalmente, não só no raio-x convencional, mas também em odontologia, são as colgaduras. As colgaduras, por sua vez, são como se fossem pegaduras, exatamente para poder colocar o filme aqui e prender. Isso aqui é um acessório indispensável na radiologia, tá certo? E no que diz respeito aí ao processamento radiográfico manual. Pois é aqui que é realizada aí a etapa da secagem. Assim como as outras etapas, como revelação, fixação, lavagem, aqui é onde é realizada a secagem. Porque a gente coloca o filme aqui, prende e bota em um suporte, e espera um tempo o suficiente para poder secar o filme. E outro acessório também bastante interessante, e que poucas pessoas já têm aí um conhecimento sobre isso, é o expressômetro. O expressômetro serve exatamente para poder medir a espessura do objeto a ser radiografado, e que vai nos auxiliar exatamente e principalmente no cálculo do KV. Lembra que o cálculo do KV, geralmente a gente utiliza a espessura como um fator ali para determinar o cálculo? Pois bem, com o espessômetro a gente consegue medir, tá certo? Com mais precisão aí, o tamanho ideal da estrutura para que a gente possa aplicar o KV de forma adequada. Então temos aqui alguns acessórios que são bastante utilizados na radiologia, e que talvez você não conhecia algum deles. Mas e aí? Tinha algum desses aqui que você nunca ouviu falar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Lembrando, caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, ou alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder. Eu encontro então com você no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe na próxima postagem. Lembrando que tem vídeo novo toda terça, e toda quinta, às sete horas da noite. Então, já se inscreve, garanta a sua inscrição aí, e já deixa o like aí, para não perder nenhum vídeo, tá bom? E nos siga também nas nossas redes sociais, arroba Radiologando e arroba Gujuprof. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, eu te encontro então no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus